Nesta quarta, em O Salvador da Pátria. Bem, a Bárbara está querendo comprar a fábrica da ajuda. E eu estou pensando em fazer uma doação para que ela possa ter a fábrica em suas mãos. Você não acha isso uma ótima ideia? É uma boa ideia. É uma ótima ideia. O Salvador da Pátria. De segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva.